Estou gravando esse minuto quântico aqui diretamente do meu quarto de hotel aqui em Londres onde estou na etapa final da turnê quântica, estou muito feliz com a expansão desse trabalho com a sensibilização das pessoas para essa busca profunda por si mesmos por si mesmas, então é sobre isso que eu quero falar para você hoje e eu quero tomar como referencial as quatro nobres verdades do budismo como vocês sabem eu sou um estudioso das tradições espirituais e tenho estimulado as pessoas a se abrirem para conhecerem todas as tradições que puderem sem preconceito, superar qualquer tipo de preconceito para entender qual era o mecanismo, qual é o mecanismo que une essa visão que nos conecta ao desconhecido, ao mistério da vida e como é que foi acessado isso através dos grandes mestres então uma das tradições que eu estudo há muito tempo e tenho várias práticas ligadas à meditação é o budismo, é sobretudo o budismo tibetano eu já estive na Índia duas vezes, já tive contato direto com o Dalai Lama na cidade onde ele mora, em Dalai Lama participei de um evento extraordinário com ele, um ritual fantástico e o Buda Sakyamuni, que viveu aí aproximadamente há 2.600 anos atrás ele trazia um caminho para que você atingisse o que ele chamava de superação de sofrimento então a primeira coisa é você identificar que o sofrimento existe então nessa viagem eu tenho buscado trazer essa reflexão para as pessoas o sofrimento existe, as pessoas vivem ciclicamente em processos de sofrimento e o sofrimento ele tem como base o apego e a ignorância o apego, porque tudo é transitório então quanto mais você se apega o que é transitório mais você sofre quando as coisas mudam e a ignorância é você ignorar as leis naturais então tenho falado muito sobre essa importância da gente entender as leis naturais como a lei da gravidade, como a lei da eletricidade, do magnetismo, do eletromagnetismo tem as leis dos relacionamentos trazidas pelo Bert Helling então entender essas leis e não ir contra a correnteza é uma forma de você evitar viver em sofrimento e aí ele vai trazer a terceira nova verdade é que o sofrimento pode ser superado olha só que coisa maravilhosa a gente sabia que podemos sair do sofrimento e Buda passou vários dias meditando exatamente buscando essa compreensão você vê que os grandes mestres fazem isso eles se isolam, eles entram numa profunda como Jesus fez também, foi para o deserto, passar 40 dias então isso faz parte dessa busca pelo autoconhecimento então o que eu tenho mais inspirado buscar inspirar as pessoas é exatamente essa busca pelo autoconhecimento a superação de qualquer tipo de preconceito para que as pessoas não criem barreiras para entender como as pessoas pensam de maneira diferente às vezes e os pensamentos delas muitas vezes são complementares ao nosso e expandem as nossas fronteiras e aí o quarto caminho é que ele coloca o que ele chama o caminho dos oito passos o nobre caminho ótimo onde ele vai dizer olha para isso você tem que ter uma visão correta você tem que ter uma atitude correta uma ação correta perante a vida ou seja, o pensamento certo a orientação certa e ele traz o que ele chama de caminho do meio para que você não fique nos extremos os extremos normalmente levam as pessoas a quererem excluir as outras que pensam diferente então todo processo de exclusão é sofrimento não tem como isso é um dos princípios da vida das ordens do amor do Bert Heller então cuidado com qualquer tipo de processo de inclusão e o oitavo passo é exatamente o caminho da meditação do silêncio interior por isso eu convido você a aumentar o tempo de presença o estado de presença é isso que eu tenho feito nesse trabalho aqui na Europa que eu vou fazer nos Estados Unidos que eu tenho feito no Brasil se você é de Divinópolis de Recife ou de Porto Alegre eu estou com três agendas no Brasil ainda esse ano porque minha agenda está muito grande fora do Brasil vou estar viajando para os Estados Unidos no segundo semestre mas eu tenho uma agenda em Divinópolis agora em julho você pode entrar em contato aí com a nossa equipe pedir mais informações em agosto em Recife fechei e finalmente consegui um espaço para Porto Alegre 22, 23, 24 de novembro então pessoal de Porto Alegre do Sul nos aguarde que finalmente eu consegui encontrar um espaço na agenda para estar com vocês para que a gente possa aumentar esse tempo de presença para que a gente possa investir em autoconhecimento para que a gente possa encontrar o caminho para sair dessa roda de sofrimento se conectando à nossa parte sábia um grande abraço e um lindo dia para vocês se você é daqui de Londres poderá ainda nos acompanhar na jornada quântica nesse final de semana um grande abraço e aí um grande abraço